Um estudo prevê a concessão de benefício de até 250 reais para órfãos da Covid. A proposta em análise integra o plano de reformulação do Bolsa Família para beneficiar crianças e adolescentes que perderam pais por causa da doença. Segundo a estimativa do governo, 68 mil crianças seriam beneficiadas por essa extensão do Bolsa Família em 2022. Como se vê, a pandemia afeta as pessoas mais pobres em todos os sentidos. E um desses sentidos é esse desamparo que as crianças muitas vezes ficam quando pedem seu principal provedor. É o governo correndo atrás para compensar o prejuízo por não ter lidado bem com a pandemia no ano passado.